Aqui tem mais uma porquinha, aqui tem mais uma duas, ali tem mais uma três, aqui tem mais uma quatro, aqui tem cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Profeita duas a porquinha aqui hoje, né pessoal, né? Profeita duas a porquinha e mais a quantidade que tem aqui também, tá ok? Essas a porquinha a gente vai aguardar aí uns 30 dias, uns 40 dias, nós vamos aqui dar uma olhada pra ver como é que as mesmas vão ficar, tá ok pessoal? Então tá aí, um forte abraço pra vocês e que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aí, pra que melhor nós possamos fazer um trabalho melhor pra vocês, tá ok? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo aí pra vocês, tá ok? Não esqueça de que Deus está no comando de todas as coisas, tá ok pessoal? Não esqueça que Deus está no comando e Ele está na tua vida e Ele está na nossa vida. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.